Jogos na manipulação do sofrimento que é gerado, da mentira, da traição Então a gente tem que ver, não que existiu uma quantidade tão grande de mulheres Que não estão conseguindo se relacionar Não passa dos primeiros encontros, porque quando você vai ver, o cara fala Não, não quero entrar mais nisso não E não tem a ver com o corpo bonito, malhado, sarado, ser nova, ser velha Não tem a ver com nada nisso Eu não quero viver isso de jeito nenhum Os homens estão desestruturados emocionalmente por conta do peso que é o relacionamento A gente viu aqui, todas as mulheres mimadas Ah, eu quero alguém que cuide de mim, que abra a porta do carro pra mim É mesmo? Então, peraí, você reclama do que na vida? Eu preciso de alguém que abra a porta do carro, que diga que eu sou linda Que faça todas as coisas que a minha melhor amiga faz E preciso de alguém que me ouça eternamente Que quando eu estou triste, me abrace Cara, olha o nível de infantilidade que é o sagrado feminino Olha o nível de infantilidade, você acha que isso não é desgastante do camarada? Ele tem que dar conta de tudo e ainda por cima aguentar essa menina mimada, essa criança mimada Que não dá estrutura nenhuma Porque o que vocês querem? Então, assim, a gente está vendo a verdade Porque vocês não chegam para o carro e falam Ah, eu quero só isso Vocês fazem a linha das intelectuais Independentes, seguras Usam todas as ferramentas de espiritualidade Para mostrar o quanto vocês são evoluídas Só que no fundo, o que está por trás disso? O que de fato vocês querem? E está uma demanda muito grande Eu não dou conta do meu emocional Acho que o outro tem que dar Eu tenho raiva dele porque ele não me ouve Tenho raiva do cara que não me ouve Olha o que a gente está falando Ai, eu gosto de conversar Eu conversei com todas as minhas amigas E aí, a hora que ele chegava, eu conversava com ele também E conversa comigo na frente do espelho também E tenho raiva quando a minha mãe não me ouve Quando o meu irmão não me ouve Quando alguém não me ouve Quem você pensa que você é? O centro do universo Então, todo mundo tem que te ouvir Cara, você tem que se ouvir Então, assim, a gente está muito, muito adoecido E gerando um desequilíbrio muito grande Por conta da nossa doença Da nossa infantilidade Precisamos amadurecer como ser humano Não tem essa de ser homem ou ser mulher Então, a gente usa todos os benefícios Que a gente tem por ser mulher Para piorar a situação Não para melhorar E você quer que seu relacionamento reflita o quê? Você é uma menina mimada Chata pra caramba Você quer que o outro fique com você Por quê? Você já pensou o que é Fá com uma pessoa como você? Que chatice Você tem que se colocar nesse lugar, né? De ver como é chato ficar com você mesmo Pra você começar a ter uma noção Então, assim, a gente precisa se curar Não dá pra querer ser essa menininha mimada Que tudo ele tem que fazer para mim Tudo tem que ser pra mim Ele tem que me olhar E tem que, não sei o que Ele não pode olhar outra mulher Que ele acha bonita Ai, eu vou olhar outra mulher Porque ele acha bonita Ele é um puxa Filha da puta Uma mulher bonita Vai se cuidar Vai ficar bonita também, caramba Você tem raiva do outro Que olha uma mulher bonita Para de comer lixo Se cuida Faz o seu papel Pra se tornar o seu potencial Não fica minando o outro De não poder interagir com o potencial do outro Ai, eu detesto quando ele conversa com aquela mulher Que é muito inteligente Acho que você não tá muito inteligente Porque ele tá precisando conversar com uma mulher mais inteligente que você Então, a gente tem que ir pro nosso potencial E não ficar minando o outro Impedindo o outro de viver o potencial das pessoas que aparecerem no caminho dele Sinto muito Mas eu vou te contar um segredo Se alguém no potencial cruzar o caminho dele, vai se interessar Porque você tá deixando muito a desejar Muito mesmo Então, corra pra atingir o seu potencial Eu fico tentando não deixar o outro perceber Que as outras são mais interessantes do que eu Ao invés de me tornar mais interessante Ao invés de fazer o meu trabalho E você não sabe porque tá difícil se relacionar Será que não tá bom da gente sair do coletivo e falar assim Ai, os homens estão tudo assim Vamos nos relacionar com mulheres E a gente simplesmente olhar o que que tá acontecendo Qual é a minha responsabilidade nisso O que que eu não tô oferecendo É alguma coisa que eu não tô oferecendo E geralmente eu não tô oferecendo verdade Maturidade Responsabilidade Autossuficiência Independência Base Estrutura emocional Eu só ofereço problematização Ai, não é assim, eu não acho Por isso que você tá no lugar que você tá Porque mal você consegue ver o que você tá fazendo Então assim, não tem segredo Se você é foda O mundo vai querer estar com você E não é idade E não é beleza A gente vê Mulheres lindas E a gente vê mulheres Que não são lindas A gente tava falando ontem isso Quantas mulheres São baixinhas, gordinhas Não tá no potencial Ela falando Não, que façam o modo Que os caras querem estar com elas Não tem a ver com uma estrutura física Tem a ver com aquilo que eu preciso De uma mulher que é foda Que me dá a base daquilo que eu preciso Na minha vida Tô gravando aqui, tá gente E aí me mandaram esses dias Tem me mandado aquele vídeo do Thiago York Lá, né Que ele fez Ok, legal Trabalho incrível Agora estamos falando disso Só que a gente também tem que prestar atenção Que é isso Eu também só escuto o chamado Do masculino Que pede ajuda Como ele está pedindo ajuda Do próprio masculino Mas o masculino não pode pedir ajuda Desse terror que ele sofre Dessa cobrança do feminino O que ele sempre fizer isso Não tem direito Você não pode ver um homem Hétero, branco Porque agora tudo é isso aí Que tem tudo resolvido Pedir ajuda Não, você não pode pedir ajuda Você tem que ser um fracasso Pra poder te dar o direito De falar alguma coisa Esse negócio Esse negócio de lugar de fala O que negócio de lugar de fala É isso Assim Tem que ter mais direito De falar do que o outro Todo mundo tem questões E Cíntia Vamos lá Eu ofereci demais No discórdia de você É cara Para ouvir o que eu vou te falar Cíntia Você ofereceu demais Numa vibração De depressão Eu estive em contato Com você A respeito da sua história Eu ouvi Os seus relatos Tanto no curso Como nas mensagens O seu filho Saiu da sua casa Pra morar Com o seu ex Você não consegue Identificar Que a vibração Que você está oferecendo Ela é baixa Não é lavar Passar Cozinhar Não é fazer É o teu livro Então assim Ninguém vai te falar isso Que eu estou te falando Porque você está É um trabalho de cura Então tem que te falar Tem um motivo Para as pessoas Estarem se afastando De você Qual que é? Você não está Vibrando alto E não importa E não importa Se você foi a gata borralheira Nesta vibração Não importa Se você Remitiu Cabeçou Ou apesar de tudo Que fez E você entregou Tudo para ela Sem sublinhos É o que eu É o que eu vibro É o que eu vibro É o que eu vibro Tá Em eu ser melhor Em eu estar Não é fazer coisas Tarecas Não é as tarecas Que eu faço Ou É A dedicação Que eu tenho No esforço A gente vê Nossas mães Elas estão Lavando Passando Cozinhando Se esforçando Aguentando Tolerando Só que Que vibração Elas oferecem Dá para entender Que é a vibração Que eu ofereço Enquanto eu lavo Faz o cozinho Eu não preciso Nem lavar Para cozinhar Eu posso Até com uma pessoa Que faz isso por mim Porque a vibração Do feminino Ele não tem mais A gente não tem isso Nas mulheres Então é isso Que eu estou dizendo Vocês não estão Entendendo O contexto Da coisa Não é tudo Que eu fiz E aguentei E colerei É como eu vivei É só a gente pensar Na noção Dos nossos pais O que sua mãe Oferece Quando ela está Nesse lugar De submissão Aguentando É algo bom? Qual Cíntia Que você ofereceu Nessa vibração Não foi nada Bom Tem o porquê Das pessoas Afastarem De nós Não existe Achar Que é uma injustiça Tem o porquê Se a gente Não tiver A maturidade De entender A gente A gente Tem que Ralar Para se tornar Melhor A gente Vai continuar Bastante A gente Se vocês Quiserem Também Se jogar Aqui Tá Tchau 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 Tchau